Para fazer presente também no nosso palangue Agora neste momento eu gostaria de Jacques, que o convidei Ele não estava ainda no nosso palangue Mas agora já está Para conversar com vocês também neste bate-papo O doutor Antônio Barbosa Caros amigos E amados conterrâneos de pinhão Eu começo a minha fala Saudando os demais Presentes nesta festa Isto é uma festa De outras localidades Na pessoa do deputado Do eterno e sempre deputado federal Pedrinho Valadares Meus amigos Eu diria que não me senti convidado Para este palangue Porque ao mais de ser convidado Eu me convido E sinto orgulho De fazer campanha De ajudar a convencer A mostrar as qualidades A mostrar os benefícios De que pinhão tem A eu E a todos nós Estarmos juntos Com a figura Ilustre De Eduardo Marques de Oliveira O nosso candidato A